Olá, eu sou o Anderson e este é o Naturando, o seu canal da natureza. Hoje vou te mostrar os valores para a compra de terras no Brasil. Quer mais conteúdo como este? Então inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum vídeo. Não é nada fácil estimar o valor de uma propriedade rural. Deve-se analisar os fatores de valorização das terras, que variam de acordo com a localização, o tipo de solo do local e a destinação da terra. Infelizmente, não há uma metodologia padronizada de pesquisa nacional para se estabelecer o valor de uma terra e acompanhar uma oscilação de preços no decorrer dos anos. A instabilidade política e econômica são os principais fatores que afetam no preço da propriedade rural. Incertezas em relação à economia faz com que o produtor tenha receio de expandir a sua produção. Essa insegurança torna o preço da terra sem estabilidade. Há ainda o ponto de vista logístico, pois é possível identificar a distância dos principais canais para escoamento da produção, podendo baratear os custos de transporte. Por isso, terras próximas às principais capitais dos estados apresentam valores mais elevados, por estarem perto no mercado consumidor. Além do aspecto logístico da propriedade, há a questão das condições topográficas. Superfícies com relevo acidentado costumam apresentar menor percentual de áreas agricultáveis e dificultam a mecanização no campo, gerando assim maior custo operacional. Propriedades que já apresentam uma infraestrutura, como casa, galpão, plantio em andamento ou algum outro negócio em desenvolvimento, é agregado maior valor à terra. As terras mais valorizadas estão nos estados que mais se destacam na produção agrícola. Outro fator é que as pessoas e empresas, sem nenhuma ligação com o agronegócio, estão comprando terras para arrendar, principalmente com uma ação defensiva em momentos de crise. O aumento médio no valor da terra nos últimos cinco anos foi de 55%, principalmente nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Centro-Oeste já foi uma opção de terra barata há 30 anos atrás. Hoje, em Mato Grosso, o hectare para fazendas produtivas vai de R$ 25 mil a R$ 175 mil, dependendo das benfeitorias da fazenda. O estado de Goiás é um dos mais valorizados do país, sendo que o hectare custa, em média, R$ 125 mil. Roraima é considerada hoje a última fronteira agrícola do país e áreas próximas à Boa Vista já custam a bagatela de R$ 125 mil o hectare, sendo que o estado triplicou a área plantada de milho nos últimos cinco anos. Mas, no interior do estado, ainda é possível encontrar terras por R$ 1.000 o hectare, mas que necessitam de investimento para a correção do solo e na logística de escoamento da produção. Em Rondônia, fazendas para a produção de soja, milho e algodão variam entre R$ 40 mil a R$ 80 mil o hectare. Valorização impressionante, pois há cerca de cinco anos atrás, o hectare valia cerca de R$ 8 mil. Nas terras que não são destinadas para essas culturas, o preço do hectare varia de R$ 1.500 a R$ 2 mil. O Pará é o estado que mais cresce em área de plantio e, ao mesmo tempo, o mais visado por ambientalistas. Áreas agricultáveis ou para formação de pasto já são vendidas em torno de R$ 30 mil o hectare. Além da região do Mato Piba, formada por estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, surgiu na região Nordeste, na última década, uma nova fronteira agrícola, batizada de Sealba, composta por Sergipe, Alagoas e Bahia. E, nessas duas localidades, o preço do hectare varia de R$ 30 mil a R$ 40 mil. No Rio Grande do Sul, a metade norte do estado, o hectare está avaliado em R$ 100 mil. No Paraná, o preço da terra cresceu, em média, 12% este ano, em relação ao ano passado, inflacionado pela soja, que é o preço de referência na comercialização das terras do Paraná, superando a marca de R$ 100 mil o hectare em área cultivável. Já o menor valor foi verificado na região litoral, cujo valor foi de R$ 16.900 o hectare, em função das restrições de plantio por questões ambientais. Em Santa Catarina, o preço médio foi de R$ 50 mil o hectare. No interior de São Paulo, há inúmeras usinas, as quais optam por arrendar terras para a produção de cana-de-açúcar, ao invés de adquirir os próprios lotes e realizar o plantio. Devido a este fato, houve um grande estímulo para a valorização da terra, sendo o valor por hectare estimado em mais de R$ 60 mil, nos imóveis rurais do interior paulista. Outro fator que contribui para o aumento do preço da terra dessas regiões é a expansão urbana, que se aproxima cada vez mais das propriedades rurais, sendo que algumas delas se tornam lotes urbanos para abrigar universidades, polos de desenvolvimento tecnológico, empresas do setor agrícola e empresas de grande porte. Com alta na procura, o mercado rural está aquecido. O preço médio da terra para cultivo de grãos chegou a R$ 26.144 por hectare no Brasil, considerando áreas de elevada e média produtividade. Isso significa uma valorização de até 24% nos estados do centro-oeste, principalmente em Mato Grosso, que é a região referência em produção agrícola. A alta dos imóveis rurais tende a continuar, seja pela aquecida demanda por commodities no mercado internacional, seja pela oportunidade de incremento de produtividade. Observa-se uma continuidade na procura por terras em polos como Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins, tanto para compra quanto para arrendamento. Se o agronegócio continuar a ganhar espaço no mercado mundial de alimentos, as terras seguirão se valorizando. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir e até a próxima! Mato Grosso! Mato Grosso! Mato Grosso! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto